Agora vai! Segurando a informação, anote tudo em prontuário Fale alto, seja claro, passe plantão E vai embora tranquilão Eu mediquei e conferi o nome do meu paciente E certinho eu diluí com os treze certos executados Na administração, na meta três Cuidados com a medicação e a meta quatro Quando for operar, verifique o checklist Antes de anestesiar, confirme a lateralidade Para o membro não trocar cirurgia segura Para danos evitar, ei, ei Na meta cinco Aqui ó, eu não sou cantor, tá? Sou enfermeiro A minha intenção com esses vídeos É fazer a educação e saúde de uma maneira diferente Se você curtiu, dá um like Se inscreva no canal E ative o sininho Para você receber as notificações Dos nossos vídeos semanais Grande abraço! E aí E aí E aí